Olá, eu me chamo Lucas Deluca, sou escritor e dono criador da Flive, que é uma empresa que tem soluções para escritores, incluindo uma editora dentro dela. Então hoje eu vou te explicar, escritor, roteirista, etc., qual que é o melhor momento para você procurar uma editora focando em editoras tradicionais. Eu vou comentar um pouquinho sobre outros tipos, mas hoje eu imagino que você veio até aqui para entender o melhor momento para você que é escritor, publicar com uma editora tradicional, aquelas que são de graça, que vão te divulgar para caramba, enfim, aquela editora pica, que todo mundo quer estar lá com ela. Como eu comentei, primeiro eu vou falar sobre outras editoras bem brevemente. Se você está escrevendo, você já entende um pouco do mercado, você já tem um publicozinho ou está querendo formar o seu público, mas tem um dinheiro disponível, você já pode procurar editoras pagas e editoras que trabalham por meio de meta ou tem até um tradicional, mas um tradicional meio mais ou menos, aqui eu não sugiro tanto, né? Porque se é uma editora que fala que é tradicional, mas ela é, sabe, não tem muito retrospecto, não tem muita história, é muito complicado de confiar em como que os caras vão bancar a tua divulgação e o teu livro, entende? Mas lógico, tem grandes editoras hoje tradicionais que começaram bem pequenas, mas normalmente a galera começa publicando gringo, dificilmente brasileiro, por isso que tem esse disclaimer, fique de olho em editoras que falam que são tradicionais e podem até ser tradicionais, mas não cobram nada de você e aí... Enfim, basicamente fica de olho porque acontece muito de a galera começar empolgada e de repente falir porque vê que o mercado não é tão fácil assim quanto parece. Fique de olho, cuidado com o que você vai assinar de contrato. Por que você pode procurar uma paga ou uma com meta desde o comecinho? Porque basicamente você não precisa do que a tradicional precisa, que é segurança, que é público. Quando você publica em um selo que tem uma meta para ser alcançada, tipo a Voe, por exemplo, lá da Flive, né? Você publica de graça, sempre bota o aspas porque não é literalmente de graça. A Flive vai financiar a sua publicação, ela vai bancar a sua publicação. E a gente vai te falar, olha fulano, você tem um livro que custa X. Então para a gente, Flive, recuperar o que a gente está investindo aqui, você vai ter que vender 60 livros em 30 dias por R$39,90 cada. Literalmente isso, tá? Isso é um ótimo exemplo de contratos que a gente tem. É uma forma de publicação. Outra é você pagando. Pô, Flive, na verdade eu quero pagar para vocês publicarem o meu livro. Quanto é que custa? Ah, o teu livro tem, sei lá, 100 páginas, vai custar R$19,90 cada um, incluindo tudo, editoria, logística, etc, 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 impressão e etc. Beleza. Você não está dando nenhum risco para aquela editora. Por exemplo, a Flive. A Flive tem um risco na Voe que é você dar um calote na Flive. Isso acontece direto, a gente toma calote o tempo inteiro. Então a gente também tem um pouco de cuidado a mais porque tem que ter um risco um pouco diminuído ali, mas existe um risco. Quando você vai para uma editora tradicional, o risco é gigante para eles. Eles vão te pegar e vão fazer tudo por você. Se você for um autor que tem buracos na sua história, por exemplo, você pode ser cancelado, você cometeu um crime absurdo no seu passado que vai ser descoberto lá na frente. Acabou para eles. Se você escrever uma história horrorosa, mas alguém lá se convencer que ela é boa, e aí sai e o público odeia aquela história, acabou para eles. Você entende? É muito arriscado. Então o momento certo de você procurar uma editora tradicional para publicar o seu livro é quando você como escritor já tem, primeiro, um público formado de grande porte. Quando eu digo grande porte, eu estou falando sério. Tipo, umas mil pessoas estão comprando o teu livro. Ah, Lucas, eu já vendi mil e-books na Amazon, contando com o Kingdom Unlimited. Vale? Eu tive mil downloads no e-book gratuito. Vale? Não, isso não é nada. Isso realmente não é nada. Ter mil vendas na Amazon é legal pra caramba. É bem relevante. É bem relevante. Agora, você ter mil downloads na Amazon de e-book, infelizmente, gente, a verdade é que quase qualquer um faz. É um número bem fácil de alcançar no gratuito. No pago, não. No pago é realmente difícil. É uma grande batalha. Com páginas lidas, né? Você contar quantas páginas tem o total do livro, dividir, também é uma batalha difícil. Mas essa galera compraria o seu próximo livro? Essa é a pergunta que você tem que ter. Pô, se você está vendendo mil exemplares de um livro que você publica para o seu público, você é valioso. Qualquer editora tradicional vai estar disposta a publicar um livro seu. Porque você automaticamente já banca toda a editoria só com o seu público. E aí eles podem usar o lucro do que você vendeu e mais o investimento deles previsto, né? Para injetar em divulgação, para injetar em propaganda. Pô, mas eles têm que investir, não tem lucro. Por que eles querem que o meu público compre o livro? Basicamente porque existe competitividade. Você tem escritores cada vez mais preparados e mais prontos. Livros que já vendem sozinhos muito mais, cada dia a mais. Então, cara, ou você entra no jogo e joga ele e se torna relevante, ou você não vai conseguir publicar em uma editora dessas. Uma outra forma lógica é você conhecer as pessoas certas. Mas aqui o vídeo é sobre o momento certo de você procurar uma editora. E não a forma de você conseguir publicar em uma editora sem estar no momento certo. Além de público, você também tem que ter uma literatura boa o suficiente. O que quer dizer isso? Uma literatura, cara, que assim, você não perde em sentido nenhum em experiência literária para autores gringos e autores brasileiros publicados com uma boa nota, com boas notas no Scoob, na Amazon, uma boa literatura. Como é que você sabe disso? Sendo avaliado. Publica o seu material, vê as notas. Pô, eu tive 5 mil vendas. Lucas, 5 mil vendas para um autor independente é absurdo. Não existe isso. Eu já vendi mais de 10 mil livros. Até uns meus 22 anos de idade, 21 anos de idade. E eu abandonei a minha carreira de escritor para trabalho. Abandonei entre aspas, tá gente? Eu ainda escrevo, ainda publico, mas eu foco 100% hoje na Flive porque eu entendi que mesmo assim as tradicionais, elas, cara, tinham coisa melhor para ver. Porque o meu livro não estava saindo na Netflix, entendeu? Então eu falei, não, eu vou trabalhar com foco em tentar melhorar para todo mundo. Então é por isso que eu estou aqui. É possível, cara. Dá para fazer. Dá muito trabalho. Dá. Você vai pegar todo o dinheiro que você ganhar dos livros e mais parte do dinheiro que você ganha no seu emprego e você vai botar todo mês nos livros para fazer mais dinheiro, para você poder pegar mais e investir mais. É. É isso aí, cara. É assim que funciona. Pô, eu não queria que fosse assim, Lucas. Eu não queria, acho que é... Pô, eu vou ter que ficar gastando o meu dinheiro para divulgar o meu livro. O meu livro é bom, entendeu? O que as pessoas simplesmente não leem? Porque elas têm mais o que fazer. Elas têm outros livros que são mais conhecidos. Elas têm a série da Netflix para assistir. Você entendeu? Você está competindo com o jogo do Corinthians, do Vasco, com o Casimiro. Cara, você não pode brincar em serviço, não. Então, quando você tiver uma literatura nesse nível que você vai saber porque a opinião dos outros dizem, não pela sua opinião. E quando você já tem um público grande o suficiente para ser uma loucura a editora não querer publicar o seu livro, aí você procura editoras. Você provavelmente vai ter até recebido alguma proposta já. Caso não, aí você começa a procurar. Leva os dados, leva os números e mostra. Eu sou pica. Qual que é a sua proposta? E aí você vai começar a ter propostas em vez de você ter que ficar batalhando para conseguir uma resposta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você se prepare porque você precisa se preparar de verdade. Não é exagero, não é brincadeira. E se você quiser se preparar com uma empresa do teu lado que cria soluções para escritores, é a Flive. A Flive tem tantas opções para você publicar o seu livro quanto a gente está desenvolvendo opções para você divulgar o seu livro também que muito em breve e vão estar anunciadas. Então, vem fazer parte dessa família. Trabalha com a gente e não para a gente ou a gente trabalha para ti. A gente realmente trabalha junto porque a Flive, tudo que a gente faz de publicação, todos os selos são preço de custo. Eu não falo isso da boca para fora. Se eu estiver mentindo aqui, um dia alguém vai descobrir e vão me queimar porque todos os vídeos, todos os lugares eu falo a mesma coisa. é preço de custo. A Flive gasta X para fazer o teu livro acontecer e você paga X. Ou você tem uma meta que dá aquele X. De verdade, gente, de coração. A gente ganha com a venda dos livros e amém, a gente está conseguindo vender cada mês mais livro de autor brasileiro. Isso é tipo surreal. Então, se você quer fazer parte da família, tem link aqui embaixo para você poder publicar ou entra agora em editordaflive.com barra public ou se já passou alguns meses, visita o Instagram da Flive que talvez o nosso URL tenha mudado porque a gente está lançando uma plataforma nova muito em breve. Beleza? Beijo no seu coração, não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.